Especial de 30 mil inscritos Roda a vinheta Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí ao vídeo especial de 30 mil inscritos E mano, tô aqui com os doentes do clã Vai ser um especial Mano, eu fui de última hora Então tomara que preste E tamo com os caras do clã aí Vamos apresentar eles um por um, beleza? Hein, meninja? Valeu, galera Tamo aqui agradecendo os 30 mil inscritos E dá um like lá na minha página que tá aí na descrição Lucinaldo CPT Nielson Giga Lima Tamo junto, galera Em cima do negócio, moleque E aí, galerinha? Estamos aqui pra agradecer os 30 mil inscritos do canal aí Se você gostar aí do vídeo, deixa seu like aí pra ajudar o canal Obrigado, valeu Bora aí, Giga Fala aí, galera Estamos aqui agradecendo pelos 30 mil inscritos Tamo junto aí Muitos e muitos likes Falou, galera? Bora, mungola Não, mungola Sério? Cara, agora no sinal Agradecendo os 30 mil inscritos do canal É isso aí Bora, galera Tira o céu lá no meio Agradecendo aqui os 30 mil inscritos do canal Nunca pensei que eu ia chegar a isso E, cara Eu só tenho que agradecer a todos vocês Mano, eu já tô cansado de todo especial Eu chegar aqui e agradecer E falar que vocês são peso Vocês quem fazem o canal Eu, eu, mano Eu vou tentar agradar vocês agora com meus atos Eu vou tentar postar vídeos mais tops pra vocês Eu vou tentar Eu já tô tentando fazer isso Eu não quero mais chegar aqui Porque, mano O cara chega todo especial E eu vou falar Muito obrigado Não sei o que Não sei o que Mano Véi Eu só quero Eu quero mostrar a vocês Eu quero mostrar o meu Como eu tô feliz a vocês Através dos meus atos Eu vou passar a fazer Meus mais tops agora Tentar fazer tudo pra agradar vocês Porque, mano Já chega de eu ficar falando aqui Se agradecendo Mas, mano Mesmo assim Muito obrigado por tudo Vai ter 30 mil inscritos Mano, é gente que papila Vai, cara A gente tá dando tempo É muita gente É muita gente Tô muito feliz aí com isso Vocês são quem proporciona isso aí E, véi Eu fico feliz De vocês se agradearem comigo Eu não sei o que é O que é que vocês O que é que vocês fazem Que vocês Assim Gostam dos meus vídeos Tá ligado Muita gente fala Que é porque eu sou engraçado E para de me imitar Dois bosta E para de me imitar Dois bosta Vocês falam que eu sou engraçado Falam que é por causa do sotaque Mas, véi Eu tô muito feliz Muito obrigado mesmo É nóis, rapaziada Se tu gostou do vídeo Deixa aquele joinha maroto Vai ter making of aí Se liga aí Deixa aquele joinha maroto Compartilha esse vídeo Para o colega seu Para ele ver E, véi Curta minha página do Facebook Tá aí na descrição E, mano É nóis, moleque Tamo junto Vai, 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 Gui Que tá filmando Eu parei Chega pra perto Chega pra perto, meu irmão Tá bom Não é meu rosto todo não Especial De 30 mil inscritos Tá na boca, misera Oxi Tá na boca, misera Oxi Especial De 30 mil inscritos Olha a vinheta Qual é isso? Não Especial Vem, vai, vai Vem, vai Lutado aí Logar assim De cidida Agora, mulher Agora, parceiro Ai, cadâmese do cara Ai, cadê, duque Aí, cadê Vou, pô Ô, e cadê Vem, pô Vem, pô Vem, pô Vem, pô Vem, pô Olha a mongola Olha a mongola Mongola, mongola Eu não vou falar não Pega a mongola Pra renegar a mala Eu não vou falar não Eu não vou falar não Boa, vamos, vô! Ó, mano, deixa eu ligar aí o cenário, o cenário aqui é style, moleque. Olha o cenário aí, ó, gravando aqui, ó. Tá com certeza, tá um sol do caramba aqui, tá um sol da preula, aí a gente tá aqui embaixo. Os caras tudo aí, só falta giga, giga, giga. Giga desumil, ele tá ali fazendo uns bagulho e já vem. Meu tempo aqui, Rick, quando quer falar com a gente, mas não. Já ou não? É. Puxa, olha o tamanho dos cabins, olha o tamanho dos cabins relacionados ao mongol. Ô meu, disse menino, não, só pode. Não tem condição não, e Lucinal, Lucinal deu uma história. Ô, seu menino bonito, ó. Como é, como é? Aquilo ali é o mais sexo. Quem, quem? Daniel. Puxa, quantos... Esse aqui é o apelido de todo mundo aqui, ó, tem um apelido aqui, ó. Esse aqui é uria. Olha a chapa de uria do menino, ó. Esse aqui, todo mundo sabe que é o anão, né, o anão do clã. Mas tá ganhando a uria pra mim. Aquilo ali é um das cavernas, ó. Olha o espelho do cabão, olha o espelho ali. E esse aqui, Nietzsche, vai lançar os peitos aí. É o mais conhecido como peito de poica, mano. Eu vivo, Nietzsche. E esse aqui, ó, esse aqui é a granada voodoo, mano. Granada voodoo. Diga, vulgões. Olha, não vai conseguir não, não vai conseguir não. Nossa, como é? Não vai conseguir subir sobra. Deixe o que? Mulai que? Deixe o que? Mulai que? Música Música